Todo exibido, né, Fih? Todo exibido, porque eu tô com saudade, mãe! Eu tô com saudade de você, mamãe! Isso, eu só quero um carinho, porque eu amo minha mamãe! Isso, Fih, ó! Hum, olha pra mim! Ponta! Calmou? Pontinho! Ponta! Ai, meu Deus do céu! Isso aqui é amor! É amor! É amor! Esse, mãe, eu tô com muito frio, mãe! Hum? Meu bebê! Tem mais um carinho aqui? Tem mais um carinho? Vai dormir, tá bom? Vai dormir! Vai dormir! Pronto! 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 Pronto!